Um abraço para o Zinho também. Pois é, uma derrota feia do Palmeiras no Mundial, uma participação muito feia do Palmeiras nesse Mundial de Clubes de maneira geral. Eu, em relação ao jogo de hoje, sinceramente, acho que ele valia muito pouco, que ele não tinha muito significado e não é para se dar a este jogo especificamente um peso muito grande. O que você precisa olhar? A preocupação do Palmeiras acho que tem que ser em relação à queda de rendimento e realmente o Palmeiras jogou muito mal nesses dois últimos jogos. O Palmeiras que ainda tem um objetivo importantíssimo pela frente e as finais da Copa do Brasil. Então acho que agora a questão para o Abel Ferreira, além de lamentar evidentemente uma participação que foi muito ruim, é tentar entender o porquê dessa queda tão drástica, o porquê de um Palmeiras que não consegue mais jogar o que já jogou com o próprio Abel. Porque daqui a pouco, o Palmeiras ainda tem sete jogos pela frente nessa temporada e daqui a pouco, dois desses jogos serão muito importantes às finais da Copa do Brasil. Pois é, Zinho, seja bem-vindo você também. E o Jean fala da não importância dessa partida, talvez para o Mundial de Clubes e como título, obviamente, já que não entra num rol, numa galeria de importância. Mas e para o jogador, hein? E para cá, Zinho, você que já ganhou tantas aí na vida, como é que fica ter uma disputa pela frente, ter jogos atrasados de brasileiro? Tudo bem, não está disputando o título do brasileiro, mas também não pode largar para lá. E a Copa do Brasil, como é que é essa sequência para o jogador? Muito boa tarde, Dani. Satisfação estar contigo novamente aqui no Esporte Center. Jean, meu parceiro, Glaucia, fã do esporte. Olha, para a cabeça do atleta vai pesar a viagem longa, né? É importante aí nessa viagem longa refletirem, ver o que está acontecendo, buscar soluções, como o Jean falou. O Palmeiras vem jogando mal desde aquele primeiro, daquele segundo jogo da semifinal da Libertadores. Foi muito mal naquele jogo contra o Rívia, não gostei do jogo contra o Santos. Conquistou, venceu, o importante é a vitória, é a faixa do peito, é o título, é a medalha, é o nosso campeão da Libertadores, atual campeão. Todos os méritos têm que ser dados, mas o jogo não foi bom. Aquele jogo bem arrastado e amarrado de ambas as equipes, né? Do Palmeiras e do Santos. Mas a gente até comentou, olha, a preocupação foi mais anular o adversário, ninguém queria arriscar muito, faz parte de uma decisão. Mas vai para o Mundial e eu achei assim, Dani, vai mais leve, vai mais solto, já é o campeão da Libertadores, está na final da Copa do Brasil. Todos os motivos para não ter pressão, estar tranquilo para jogar o Mundial, todo jogador, todo atleta quer estar nessa situação. E aí vem um jogo péssimo, decepcionante contra o Tigres e um pior ainda agora na disputa do terceiro lugar. E aí vai para os pênaltis também, com incompetência, perde nos pênaltis. Eu acho que assim, concordo com o Jean, 50%. O jogo, se esperava muito, tem aquela coisa, o astral não está bom, está lá para baixo, o motivacional não é o mesmo. Mas a importância que o jogo tinha, o peso que o jogo tinha, aconteceu. O que a gente falava, o ruim é se não ganha, se fica em último, quais as consequências que isso vai ter para a Copa do Brasil, para a sequência do trabalho. Calma, torcedor palmeirense, todo elogio ao Palmeiras pelo título paulista e da Libertadores. Mas analisando esse momento, me preocupa sim como vai ser na final contra o Grêmio na Copa do Brasil. Qual vai ser o Palmeiras? O Palmeiras do primeiro jogo da semifinal contra o River, que atropelou 3x0? O Palmeiras que meteu 4x0 no Corinthians, ou esse Palmeiras que eu estou vendo agora, que me decepcionou e fez um papelão nesse Mundial? Pois é, muita coisa para a gente analisar, para responder também. Você pode participar com a gente, mandando lá a hashtag SC Brasil de casa, para a gente também já ir medindo a febre aí do torcedor, depois do Palmeiras ficar em quarto neste Campeonato Mundial. Vamos trazer o Eduardo de Menezes também para esse papo, para falar com a gente, também com detalhes dessa partida que terminou agora há pouco. Edu, o Zinho falava aí de um peso agora na volta, tem final ainda de Copa do Brasil. A Dani perguntou para ele essa questão mental, psicológica. O Felipe Melo falou depois do jogo, disse que não tem nada de desestabilização, que o time está saindo de cabeça erguida, que fez o melhor. E aí, como é que é esse clima de Palmeiras pós-participação no Mundial? Seja bem-vindo, um beijo para você, Edu. Beijo, Glaucio, um beijo para você, para a Dani. Um abração aí para o Zinho, um grande tetra e também para o Geode. É, olha, eu estou aqui, eu concordo com tudo que disseram aí os meus companheiros, o Zinho, o Jean também, porque nada paga a temporada do Palmeiras. Mas esse Mundial de Clubs, a impressão que eu tenho é que o time sequer viajou para a Doha, não desembarcou em Doha, não foi para o Catar, porque realmente o Palmeiras não foi nem um traço daquele Palmeiras que, com justiça, vamos lembrar aqui, ganhou a Comebol Libertadores recentemente e também acabou com o jejum no Campeonato Paulista, ainda em outra fase do trabalho. Palmeiras, nesse exato momento, os jogadores ainda estão indo para o vestiário, estão tentando entender o que aconteceu, porque, de fato, eu acho que tem um outro ambiente, né? O vestiário, quando você, depois que você faz a pior campanha brasileira no Mundial, nunca na história desse novo formato do Mundial, um representante da Comebol ficou em quarto lugar, o Palmeiras ficou, o Palmeiras não fez gol nesse Mundial com duas partidas realizadas. Tudo isso, óbvio que mesmo que a gente analise a temporada, mas essa fração, esse trecho do ano, é um trecho para ser trabalhado, né? O jogador está no vestiário e está tentando entender ainda, mas o voo, com 14 horas de duração, é um voo muito pesado, porque é um voo que você olha, de repente, para o companheiro, você está tentando entender como é que vai ser o desembarque do Palmeiras para a sequência de trabalho. O Palmeiras, obviamente, não vai sofrer. Eu acredito muito pouco nisso, de ter pressão, de torcida, tudo, mas vai ter uma cobrança muito forte internamente, porque os jogadores vão tentar entender como um time que é campeão da Libertadores, tendo a melhor campanha da fase classificatória, e aí foi para a decisão, jogando bem com o River numa primeira partida, na segunda, sabendo sofrer, como gostam de dizer os treinadores, mas sofreu de verdade, e avançando para a final contra o Santos, em um jogo que a gente viu que foi decidido no detalhe. Então, o Palmeiras vai olhar. O que disse o Jean, que lembrou bem sobre a sequência, eu vou ampliar, olhando para a tabela quase que toda do Palmeiras, para fechar 2020. Meus amigos, o Palmeiras tem retorno ao Brasil, e no domingo já joga com Fortaleza, no Allianz Parque. Depois tem jogo quarta, sexta, segunda. Quer dizer, não tem respiro no Campeonato Brasileiro, e na Copa do Brasil tem duas partidas para decidir com o Grêmio, além da Recopa Sul-Americana. Então, é um Palmeiras que volta agora, tendo que, por incrível que pareça, dar respostas também, para todo mundo que está acompanhando, e ainda se pergunta por que dessa oscilação. Talvez também esteja aí, para a gente continuar o bate-papo, esse desgaste. Por que o Palmeiras sentiu? Não só pela diferença técnica que os outros adversários colocaram, no jogo, não estou dizendo nem do elenco. Mas, o Palmeiras foi, oito dias depois de conquistar o título, já estava jogando a sua semifinal, e esse novo formato do Mundial tem apresentado isso para os representantes da Comebol. O Edu fica com a gente para a gente bater papo por aqui. Agora, eu queria ouvir o Jean pelo seguinte, claro que tem o fuso horário, tem o número de jogos que foi feito na temporada, que foi muito mais alto que o normal, mas, Jean, quando você chega num mundial de clubes, isso para o valor que a gente dá aqui na América como um todo, o jogador é a hora que ele vai um pouquinho mais normalmente. E o que a gente viu hoje foi justamente a perda de intensidade. Não só hoje, a gente já estava vendo isso um pouco nos jogos anteriores, mas eu acho que hoje isso grita, porque quando a gente olha para o final do primeiro tempo, por exemplo, o Palmeiras tinha mais posse de bola, tinha chutado mais no gol, mas a intensidade é que fica pelo caminho, né? Aquela vontade também, talvez, de estar em campo para disputar de fato o que está valendo ali. É, pois é, Dani. Acho que você foi muito bem, porque não foi só no jogo de hoje, né? Essa falta de intensidade, e por isso eu não consigo atrelar e atribuir a vontade ou menos vontade, porque hoje pode até ser que eles tivessem menos vontade, vamos dizer assim, pela, enfim, pela melancolia do jogo em si, né? Que era um jogo que não valia tanto. Então hoje até a falta de vontade você poderia ver como uma questão. Mas acho que não dá para dizer que é falta de vontade, porque em jogos em que o Palmeiras tinha muitos motivos para ter toda a vontade do mundo, a gente também não via aquela intensidade, e eu estou falando especificamente da intensidade na subida de marcação do adversário, né? De dificultar a saída de jogo, de morder mais o adversário, e isso a gente já não vem vendo há um bom tempo. É claro que as pessoas vão sempre buscar, e infelizmente no próprio jornalismo esportivo, as pessoas buscam justificativas como verdades absolutas e únicas, o que é uma loucura no futebol. Porque o futebol, ele é resolvido e ele é decidido por uma série de fatores. Fatores técnicos, físicos, psicológicos, entre outros. Mas claro, quem, vamos dizer, acha que o problema é físico vai dizer que não, o time está morto, 80 jogos na temporada é um absurdo e não dá. E vai cravar que é isso. Quem acha que o problema é o técnico, o que para mim é mais bizarro porque houve uma evolução indiscutível do Palmeiras sob o comando desse treinador, que tem um grande mérito no jogo, certamente mais complicado e mais importante da temporada que foi aquele com o River Plate em Buenos Aires. Então também vai dizer que a culpa é do treinador e da falta de repertório. Cada um vai querer eventualmente cravar um motivo e não existe um motivo apenas. Agora, o que você trouxe é um fato, Dani. O Palmeiras não tem tido essa pegada, essa mordida, essa intensidade em vários dos seus jogos. Hoje a justificativa poderia ser de desejo, de vontade, de gana de ganhar o jogo. Até poderia, de pouca gana no caso. Mas acho que não é uma justificativa única, mas é um problema. Indiscutivelmente é um problema que se junta a uma série de problemas técnicos. Porque se eu falava que o melhor do Palmeiras a gente tinha visto com essa intensidade, com essa marcação na frente, alguns jogadores também do ponto de vista técnico, e que não tiveram suas posições modificadas, passaram de repente de uma hora para outra a não jogar nada. Então, nos melhores momentos do Palmeiras com Abel Ferreira, o Gabriel Menino era sempre um destaque. E o Gabriel Menino não joga nada desde o jogo, o segundo contra o River Plate. O Scarpa foi uma peça importantíssima também nesses melhores momentos do Palmeiras com Abel Ferreira. E há muito tempo, desde o jogo com o River, ele também não consegue jogar nada. Nem quando começa como titular, nem quando entra. Então, tem uma questão ali individual também dos jogadores. São vários os fatores que levam o Palmeiras a jogar menos. Como disse o Zinho, a gente só não pode pegar agora dois jogos no Mundial e querer desfazer absolutamente tudo que o Palmeiras fez. Os méritos que jogadores e técnicos tiveram. Está muito em voga hoje em dia. A contundência como mote de retórica, de argumentação nas análises do futebol. Eu, como diria Calçade, não caio nessa, não entro nessa. Não vou dar xilique quando um time ganha. Não vou dar xilique quando um time perde. Eu acho que a gente tem que ter equilíbrio e olhar para méritos e deméritos que mudam ao decorrer de uma temporada, ainda mais de uma temporada maluca como essa. Bozinho, esse Palmeiras caiu de rendimento nesses últimos jogos. Muita coisa aí do que o Jean já pontuou. Mas eu acho que algumas coisas que ficaram até características desse time do Abel Ferreiro senti falta nessas últimas partidas. Aquele meio campo que funciona muito bem. E principalmente aquela transição ofensiva muito rápida. Aquela bola muito rápida que chegava para o Luiz Adriano, que matava ali o jogo, que fazia um gol. Não vi muito isso nesses últimos jogos. Hoje, contra o Auali, acho que no segundo tempo, logo no início, tivemos duas jogadas dessa transição mais rápida. Mas não estão acontecendo essas jogadas. E que ficaram muito marcadas desse time que o Abel montou e que estava naquele bom momento. Sem dúvida. Olha, eu, na minha época de atleta, sempre fui muito pautado por ser um jogador tático, coletivo, jogador de conjunto. Então, eu, as minhas análises, eu sempre busco isso. A minha linha é essa também. Um conjunto forte faz peças individuais sobressaírem. O Palmeiras, para mim, o grande ponto positivo é essa força do conjunto. E, nesses últimos jogos, esse conjunto não tem funcionado. Você não vê o Vinha sendo aquele lateral que chega para um jogo posicionado, mas com triangulações, com um Rony que cai por ali, ou o Willian Bigode quando cai ali. Ah, o Wesley não joga já há muito tempo machucado. O Verón, infelizmente, também não foi utilizado. O Breno, lógico, que foi o autor do gol da Libertadores, também não podia jogar. Esse é um problema também para um conjunto forte. Porque o conjunto é o quê? Ah, os 11 que começam um jogo não tão bem, esse conjunto não prevaleceu numa decisão. E na decisão de campeonato, você tem que ter esse conjunto funcionando. Você olha para o banco e busca as soluções. O Abel, nesse Mundial, tinha menos opções, principalmente para a parte de velocidade. Tanto é que o Rony não foi substituído, que não fez bons jogos, que não ganhou um contra um, não ganhou o duelo individual dele, que é a força do Rony. A velocidade, para driblar em velocidade, ele não teve esse espaço. Essa transição que você falou, Galça, não aconteceu. Então, o Palmeiras não é um time que a gente olha e fala assim, esse cara é o diferente do time. É ele que, no final, com o conjunto forte, vai resolver. Nunca vi o Palmeiras dessa forma. E aí eu concordo com o Jean. Algumas peças que são engrenagens para que esse conjunto funcione, caíram de produção. O Luiz Adriano não jogou, não apareceu. Quando ele apareceu, foi furando uma bola no jogo contra o Tigres. E é um cara que é experiente, chama essa responsabilidade, que prende essa bola e que dá força até para a galera, para os jogadores mais jovens que estão chegando. Dito até pelo Abel, que ele é quase que um treinador ali dentro do campo também, orientando e falando. Esse conjunto do Palmeiras não funcionou. Esse conjunto que foi campeão da Libertadores. Não foi com destaques individuais. Eu acho que essa é uma coisa que o Abel tem que resgatar, conversar com o grupo. Rafael Veiga muito abaixo do que pode render. Danilo. O próprio Patrico de Paula muito requisitado, falado, que tem que ser titular. Ele também não está jogando essa bola redonda assim para ser um titular absoluto. E vem até de contusão. Eu acho que assim, é ele novamente resgatar isso no elenco dele. A força desse grupo, desse conjunto, é um elenco muito bom. Tem igualdade de condições para brigar com o Grêmio. Agora, Dani, para fechar, tem que recuperar agora aqui, na cabeça, na mente, na mente. Para esses jogos aí, para essa maratona, eu já dou até a minha opinião. Eu acho que ele, meu Brasileirão, tem que poupar aquele time que ele vai jogar a final da Copa do Brasil, segura no campeonato. Está falando que está tão desgastado, que sentiu tanto a temporada, que eu não acho que é uma desculpa, porque o Palmeiras tem um elenco maravilhoso, e a maioria do elenco foi usado, foi utilizado. Não é todo mundo que está jogando todos os jogos, tirando o goleiro, que para mim é o melhor jogador do time. Everton. É aquela história de elenco curto que ele chegou a falar, a gente criticava lá atrás, o Luxemburgo, quando falou sobre isso também, acho que não dá para dizer que é um elenco curto. Apesar disso, de ter jogadores, de ter um plantel, o Palmeiras fez 70 jogos desde que começou essa temporada, e agora, até o começo de março, dia 7 de março, que é o jogo de volta da Copa do Brasil, tem mais sete partidas para disputar, cinco pelo Campeonato Brasileiro e os jogos de ida e volta contra o Grêmio, Jean. E eu entendo o seguinte, tudo bem, ninguém aqui vai jogar fora o trabalho feito pelo Abel, o que foi conquistado pelo Palmeiras na temporada, mas o fracasso no Mundial, ele acaba trazendo um pouco mais da responsabilidade da conquista da Copa do Brasil, né? Não sei se você concorda que ganha um peso ali, o que vai acontecer nessa Copa do Brasil, para a gente pensar em como é que vai ser o encerramento de temporada. E aí, em cima disso, que o Zinho traz, assim, como é que se programa agora para chegar com a cabeça, com o físico, com tudo bem nessa final de Copa do Brasil? Onde é que está o segredo? É, então, primeiro que sim, eu acho que, evidentemente, a imagem do Mundial, ela foi uma imagem absolutamente negativa, e não é porque não ganhou o Mundial, porque não ganhar o Mundial é normal. O problema é que ficou na quarta colocação, pela primeira vez, um time da Comebol, campeão da Comebol, fica na quarta colocação, sem fazer nenhum gol, com dois jogos muito ruins. Então, claro que essa imagem fica, e claro que desfazer essa imagem ainda nesta temporada, embora essa temporada se misture completamente com a próxima, é importante. E para isso, você tem uma final importantíssima contra um time que também não vem jogando grande coisa. Aliás, vamos falar a verdade, né? Não é que não tem ninguém jogando grande coisa, e acho que até é compreensível isso na temporada. Mas você tem duas finais contra o Grêmio, e o foco tem que ser todo em cima dessas finais. Acho que não só, né, Dani, para desfazer essa imagem negativa do Mundial, mas simplesmente pelo fato de que nós estamos falando de uma final, de um título bastante importante no Brasil, a Copa do Brasil tem uma importância até maior do que tem as Copas, por exemplo, para os europeus. Então, é um título importante, e você tem que fazer de tudo para ganhar. Como fazer? Eu estou de acordo com o Zinho, só não acho que signifique não jogar mais com nenhum dos seus titulares até o momento da primeira partida contra o Grêmio, que se não me engano é no dia 28. Ou seja, nós estamos falando de... É, 28 e 7. Isso. Então, nós estamos falando de 15 dias, né, meio mês, até você ter essa final contra o Grêmio. É óbvio que... E para mim, isso já valia desde hoje. Todo o planejamento, a partir da derrota para o Tigres, perdeu para o Tigres, está fora da final do Mundial, eu acho que todo o planejamento, ele já tinha que ser feito considerando os jogos contra o Grêmio, os jogos mais importantes que o Palmeiras tem na temporada. Aí, claro, lá no meio você tem um clássico com o São Paulo, que tem o seu valor pela rivalidade e tudo mais, mas não deve ser a prioridade, né? Então, eu acho que o Abel e toda a comissão técnica do Palmeiras, comissão física, fisiológica, tem que pensar nos jogos contra o Grêmio e dizer, bom, qual que é o melhor plano para jogar contra o Grêmio da melhor maneira possível? É escalar o time titular uma vez apenas nesses 15 dias? É escalar duas vezes? É alternar o time titular e colocar alguns no jogo? É buscar a melhor formação? Porque acho que por tudo que a gente falou e pelas péssimas partidas que o Palmeiras fez no Mundial de Clubes, talvez ele tenha que encontrar o time. Eu citei dois caras, um que nem é mais titular há um bom tempo, o Scarpa, e o outro, o Gabriel Menino, mas o Zinho citou muito bem outros dois nomes. Eu acho que no Luiz Adriano não se mexe, apesar dele não estar jogando bem. Não se mexe até porque você não tem muita alternativa. E é um cara com experiência, é um cara com um nível acima, acho que, da média do futebol brasileiro de maneira geral. Mas o Veiga, por exemplo, ele está ali com uma vaga cativa que não sei baseada no que exatamente acontece. É engraçado, a gente falou muito que quando o Abel chegou, ele conseguiu fazer com que os três meias jogassem e agora, bem ou mal, voltou para a estaca em que os três meias não jogam, né? O Lucas Lima, quando entra, vai mal. O Veiga fica como titular, mas não joga. O Scarpa entra e também vai mal. Então, talvez ele tenha que buscar uma nova formação pensando no jogo contra o Grêmio, nos jogos contra o Grêmio, e use o brasileiro para isso. Não sei se o Patrick é adiantado, com o Menino e o Danilo de volantes. Enfim, aí ele tem as suas possibilidades, as suas alternativas, e acho que tudo que ele fizer no brasileiro agora tem que ser pensando na Copa do Brasil. Diga lázinho.